Música Comissão vai pedir que a Secretaria Estadual de Educação construa novos polos de perícia médica no Estado para atendimento de professores da Rede Estadual de Ensino. Nesta quarta-feira, parlamentares da Comissão de Educação realizaram uma audiência pública para debater os problemas de saúde dos professores. Hoje, o professor que precisa de uma licença médica deve vir à cidade do Rio para fazer uma perícia. É o caso de Maria da Conceição, que mora em Volta Redonda e gasta até R$ 300,00 entre passagens e alimentação. O gasto, uma passagem, o ida e volta, Volta Redonda hoje, estou falando da questão da Volta Redonda, mas essa é a Brasileira do Sul Fluminense, custa em torno de R$ 100,00, fora o deslocamento da casa até a rodoviária, quem não conhece a geografia tem que pegar um táxi, né? Então, assim, em torno de R$ 150,00, com um acompanhante, R$ 300,00. Mais alimentação, que eu não estou incluindo aqui e tudo mais. E, sem contar que a pessoa doente, ela tem muita dificuldade para estar se deslocando. Então, é uma coisa, assim, totalmente penosa. Tem muita gente que deixa de tirar a licença médica. Tem gente que, dependendo do seu chefe imediato, consegue até fazer um acordo para não precisar se deslocar por causa de licença de cinco dias. Tem gente que trabalha doente. Para o presidente da comissão, o deputado Conte Bittencourt, esta situação é inviável. O parlamentar solicitou que a Secretaria de Educação envie à ALERJ um planejamento e um modelo de atendimento de perícia adotado no Estado. E disse ainda que pretende cobrar a construção de novos polos de perícia. É inadmissível um servidor em Varisai ou em Paraty, que já está com problema de saúde, solicitando, requisitando a sua licença médica e a análise da perícia, tem que se deslocar para o Rio de Janeiro. Não tem nenhum cabimento. Então, é o tipo de redução de custo que não cabe. É um desserviço para o Estado, é um desrespeito ao servidor. Então, nós vamos pressionar a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para retomar, pelo menos nas cidades principais, as cidades polos, em cada uma das regiões político-administrativas do Estado, lá a presença de um polo em convênio com a Prefeitura ou uma unidade própria da Secretaria de Saúde. É obrigação do Estado cuidar da saúde do seu servidor para a sua melhor produtividade. É o que vamos fazer. Entre os principais problemas de saúde diagnosticados na rede estadual de ensino estão os transtornos psíquicos, como depressão, problemas físicos, como artrite e artrose, e problemas de circulação, além das licenças administrativas, como a de maternidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o número de professores licenciados por motivos de doença vem diminuindo no Estado. Dos aproximadamente 82 mil profissionais ativos, 14.744 pediram licença médica em 2013. Já em 2014, o número caiu para 13.828. Este ano, 5.641 professores foram licenciados. Segundo o subsecretário de gestão de pessoas da Secretaria Estadual de Educação, os casos de licença médica diminuíram por causa de ações que a Secretaria vem desenvolvendo há cinco anos. Entre as principais ações da Secretaria para diminuir os casos estão a criação de um manual de proteção escolar e cidadania e a realização de oficinas de gestão de território que oferecem às escolas apoio à solução de problemas, realizando oficinas nas sete regiões do Estado. A gente criou dentro da Secretaria uma área de saúde e bem-estar, justamente responsável por fazer a orientação, a capacitação dos profissionais da nossa rede para lidar com as questões de qualidade de vida, de segurança no trabalho de saúde do servidor, e atuando com foco muito preventivo, projetos preventivos, acompanhamento de escolas, focando nas áreas mais críticas, onde você tem maior incidência de problemas. Isso nós temos não só com o diagnóstico da perícia, da própria perícia, mas também com pesquisas de clima e monitoramento de clima dentro das nossas escolas e com questionários que nós aplicamos junto aos nossos servidores. e além das demandas que nós recebemos, obviamente, e fazendo gestão do território, mobilizando aí os parceiros, entes governamentais, diferentes esferas governamentais, redes de assistência, de serviço social e de saúde dentro dos municípios, para criar os canais de comunicação entre as equipes das escolas, as equipes das unidades de educação, com esses aparelhos públicos que atendem os servidores e mesmo os alunos em caso de necessidade.